Somente até outubro do ano passado, foram realizadas 51 operações da Polícia Federal, abrangendo 18 estados da federação, com operações em prefeituras e governos estaduais. Mas isso representa, nessas investigações, apenas nessas, a movimentação de cerca de 2 bilhões de reais em recursos públicos destinados ao combate à Covid. Há suspeita de superfaturamento na aquisição de insumos para prevenção e combate à pandemia, fraudes nas compras de respiradores, superfaturamento em contratos para compra de máscaras, entre outros. Portanto, Sr. Presidente, a convocação de autoridades estaduais e municipais é medida urgente. Veja o caso do Estado do Amazonas, Sr. Presidente. É tão grave a situação que levou a operação sangria deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal, com o objetivo de investigar desvios de recursos, a determinar busca e apreensão na Casa de Secretários, na residência do governador, no Palácio, tudo autorizado pelo ministro Francisco Falcão, do STJ. Foi pedida a prisão do próprio governador. Há pedido de afastamento do governador do cargo. Portanto, Sr. Presidente, nós estamos diante de situações gravíssimas. Segundo a Polícia Federal, os ilícitos envolvem desvios de recursos públicos da ordem de, no mínimo, R$ 3 milhões. Nós já aprovamos dois requerimentos relativos ao Estado do Amazonas. Queremos aprovar em relação a outros estados da Federação.